Vamos lá, meu nome é Gil, Gil Devan, é taxista aqui da Praça da Bandeira que junto com os colegas aqui, que estão presentes no caso está reivindicando a parte aí da... Da restauração, né? Da restauração da... da praça que há mais de 10 anos que vem prometendo e não está se cumprindo não entra prefeito, sai prefeito e ninguém vê estado nenhum esgotamento de água, dessa forma que a gente se encontra aí aquela polêmica, principalmente quando chove, um chove, um nada e dá uma enchente aqui, ninguém sabe de onde que vem O senhor disse que está desacreditado, né? Com relação às promessas Eu estou, eu e a sociedade, porque não tem mais ninguém mais besta não Tá bom?